Sair daqui nessa noite, um homem novo Bora gente, diz Senhor eu quero verdadeiramente sair daqui num homem novo, diga Senhor eu quero verdadeiramente sair daqui num homem novo No poder do Espírito Santo Poder do Espírito Santo Então reposta disso, olha para o tremão que está no celular e fala assim Nada mais, nada menos Do que um homem e uma mulher nova Não, se for homem é homem né irmão Se for mulher é mulher Fala de novo, nada mais nada menos Se for homem que está olhando agora, fala um homem, se for mulher é mulher Do que um homem novo No poder do Espírito Santo Música nova também, canta comigo Você vai aprender, é bem fácil, bem fácil Quando ele quer o seu braço lá em cima O homem novo O homem novo O homem é do Senhor O homem novo Transformado no poder do Espírito Santo O homem novo 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 A história que eu posso Escrever Então vem Vem Espírito Santo Vem agir Vem morar em mim Vem me conduzir Vem 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 Espírito Santo Vem agir Vem morar em mim Vem me conduzir 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 Espírito Santo Viajei, morai, me introduzi Me introduzi Música Prostado não ficarei Vou assumir meu lugar Como os homens da palavra de Deus Mas que era o meu Senhor Com rios de adoração Como você ria ou ria do céu Então vem, vem Espírito Santo Abra os seus braços Vem agir em mim Vem morar em mim Vem me conduzir Eu quero ouvir você dizer isso, vai Então Vem agir em mim Vem agir em mim Vem morar em mim Vem me conduzir Vem me conduzir Vem, vem, vem Vem me conduzir 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 A CIDADE NO BRASIL